O governo do Estado precisa combater a sonegação de impostos e diminuir as despesas para ter condições financeiras de pagar os salários dos servidores até o dia 30 de cada mês. Estas informações foram dadas pelo atual secretário estadual de Fazenda, Rogério Galo, que é um dos sete integrantes da Comissão de Transmissão de Mandato do governo. E o repórter Antônio Carto Silva tem outras informações. A Comissão de Transmissão de Mandato vai trabalhar até 8 de janeiro, o quinto dia útil, após a posse do novo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. A comissão é coordenada pelo atual secretário-chefe da Casa Civil do governo Pedro Taques, Ciro Rodolfo Gonçalves. Outros seis servidores do Estado compõem a comissão. São eles, a Procuradora-Geral do Estado, Gabriela Novis Neves, o Secretário de Planejamento, Guilherme Miller, o Secretário de Gestão, Rui Carlos Castrilonda Fonseca, a Superintendente de Gestão de Contabilidade do Estado, Anésia Cristina Batista, o Controlador-Geral do Estado, José Celso Doreleu Leite, e o Secretário Estadual de Fazenda, Rogério Galo. Galo disse que em relação às contas do Estado, somente após o primeiro semestre de 2019, o governo terá condições de pagar o salário do funcionalismo do Poder Executivo até o dia 30 de cada mês. Para isso, o governo terá que diminuir despesas e aumentar receitas, principalmente combater a sonegação de impostos de empresas contribuintes.